Tchum 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 T Solta o pum, 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 solta o pum Nossa família, solta o pum! Está tão quente! Hum, um bom café e ar-condicionado, isso é que é vida! Não é, bebê? Não é? Vamos descansar um pouquinho aqui! Isso foi xixi? Cocô? Os dois, é? É! Me desculpe! Me desculpe mesmo! Ai, não! Ai, não! Por que será que xixi e cocô pedem tanto assim? Juni! Tony! Por que será? Vamos explicar! Pichu, pi, chupi, chupi, chupi! Pede, pede, cocô, xixi! Chupi, 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 chupi! Juni e Tony, vamos explicar! A comida vai passar pelo estômago O que sobra vai descendo até o intestino Lá vão encontrar germes do intestino E virão um pedido cocô Rola nela, enrola nela, vem pra festa! Rola nela, enrola nela e desmantê-la! Rola nela, enrola nela, vem pra festa! Ai, o que que fede tanto? Que fedor! Fede, fede o cocô! Que fedor! É canha com cocô! Que fedor! Fede a caca cheira mal! Que fedor! Que fedor! A bexiga lotou cheia de xixi No caminho da uretra ele vai fluir Na uretra os germes vão aderir E virar um fedido xixi Pula nela, enrola nela, vem pra festa! Oh, pula nela, enrola nela, entra nessa! Ah! Eca, por que que fede tanto? Xixi zão Fede, fede o xixi Xixi zão É canha com xixi Xixi zão Fede a caca no xixi Xixi zão Oh, xixi zão Que fedor! Pede, fede o cocô Xixi zão Pede, fede o xixi Que cheiro tem? Pede a caca cheira mal Cocô e xixi Uau! Ai, que fedor! Então, por causa desses germes Todo cocô e todo xixi é fedido Gases fortes, como amônia Causam fedor enquanto os germes desmantelam as fezes Oh, então a culpa é dos germes Agora eu entendi Você pode fazer cocô e xixi o quanto você quiser Meu bebezinho É, eu acho que a gente já vai... Cinco, quatro, três, dois, um Estão prontos? Lá vou eu! Te achei! Ai, que bom fedido! Por que a gente arrota e solta pum? Por que, hein? Então você não sabe? A gente te conta o porquê Johnny! Tony! Por que será? Vamos explicar! Tchupi, 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 tchupi Bum, burp, bum, burp Tchupi, 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 tchupi Juni, Tony, vou te ensinar! Toda vez que você come, engole-a Toda vez que você bebe, engole-a Toda vez que eu for mastigar Mastigar! Glup, 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 glu Com o isa e água vão cair O ar mais leve vai subir Vamos, vamos! Burp, 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 burp Sem segurar Burp, 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 burp Bora tentar Só vai doer se você não soltar Burp, 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 burp Com barulhão Com barulho, barulhinho, barulhão Ei! Onde nós estamos? Nós estamos no intestino grosso Último passo da digestão da comida Quando faz a digestão Se formam puns A comida é digerida E forma puns O intestino que faz digestão Digestão Pum, 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 pum Comida e água vão cair O ar pesado junto vai sair Vamos no fim do túnel! Pum, 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 pum Sem segurar Pum, 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 pum Bora tentar Vai doer se você não soltar Pum, 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 pum Com barulhão Com barulho, barulhinho, barulhão Pum, 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 pum Sem segurar Pum, 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 pum Bora tentar Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pra fora! Agora! Bora soltar Então bora, bora, bora soltar Não precisa ficar envergonhado Não precisa ficar envergonhado Ai, assim não dá Ai, assim não dá Uau, já acabei Só existe um prato como esse no mundo inteiro Pum, 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 pum Eu sou um especialista E eu vou te contar Cocô 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 é o cocô Pequeno e redondinho Como o de coelho Cocô, cocô É o cocô Pequeno e redondinho Como o de coelho Cocô, cocô Cocô Me sinto bem melhor! Cocô gigante De elefante Cocô, cocô É o cocô Cocô gigante De elefante Cocô, cocô Cocô Ah, agora sim Eu estou aliviado Cocô Cocô Comprido De cachorro Cocô Cocô É o cocô Cocô Comprido De cachorro Cocô 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 Eu tô bem melhor agora! Cocô Cocô É o cocô Cocô Cosmento De gaivota Cocô Cocô É o cocô Cocô Cosmento De gaivota Cocô 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 Mais que alívio! O panda faz cocô Verdinho Cocô É o cocô O panda faz cocô Verdinho Cocô 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 Ai, tô bem melhor agora! O hipopótamo faz cocô Que espirra Cocô 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 É o cocô O hipopótamo faz cocô Que espirra Cocô 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 Bem melhor agora! De coelho, cachorro e elefante Cocô Cocô É o cocô Que garipota O panda O hipopótamo Cocô 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 Uau Cocô Tony, eu tenho que admitir que o seu design é bem original! É claro que é! Sua sobremesa, madame! Uau! Que fofa! Eu pedi esse sorvete especialmente pra você! Então coma enquanto ainda está... Querida! Você... Você não encolheu tudo não, né? Ah! Eu precisei! Estava tão docinho e gostoso! Qual o problema, querido? É que... É que eu coloquei um anel aí! O quê? Um anel! Tá tudo bem, querida! Quando acabar a sua digestão, o anel vai vir junto com o cocô! Ah! Que alívio! Então, quando for a hora de ir ao banheiro, entendeu? Ah! Beleza! Ah! Como é bom! Ah! Ah! Não! Meu anel! Não! Meu cocô! Pra onde foi meu cocô? Juni! Tony! Pra onde foi? Vamos explicar! Chupi, 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 chupi! Onde será que vai o cocô? Chupi, 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 chupi! Juni e Tony vão te ensinar! Indo embora do banheiro, cocô, cocô Pra onde vão? Pra onde vão? Indo embora do banheiro, cocô, cocô Ah, socorro! Começando a higienização Micro-organismos, micro-organismos Só a água limpa vai ficar No tanque cético vão se limpar E agora, pra onde vamos? Agora vocês virarão adubo Adubo! Pelos canos do esgoto seguirão Pra onde vão? Pra onde vão? Pelos canos do esgoto seguirão Ah, é socorro! Bem-vindos à estação de esgoto Tira o lodo! Tira o lodo! Tira o lodo! Tira o lodo! Bem-vindos à estação de esgoto Os lotinhos eu vou filtrar Feito! E agora, pra onde vamos? Agora vocês vão virar combustível Combustível! Então, o cocô da senhora coelho foi filtrado e virou adubo e combustível E a água limpa voltou pra natureza, é! Ah, é assim! Sim, entendi! Mas, o que aconteceu com o meu anel? Ah, querida! Achei o seu anel! É sério, amor? Mas como, como? O anel estava no meu sorvete! As taças foram trocadas! Acharam! Que bom que deu tudo certo, né? E então, minha querida Você quer se casar comigo? Sim, eu quero! Cocô, 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 colorido Cocô, cocô, multicor Que cor ele vai ser? Adivinha e vai ver! Olá, amigos, marshmallows e seus cocôs! Cereja, beterraba e tomate Yum, 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 yum Adoro todos os vermelhos de verdade Yum, 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 yum O meu cocô vermelho é legal Mestre Max Ah, vermelho? Vermelho vai ser o cocô com cor Mangas, limões, bananas Nyam, 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 nyam Eu amo comer fruta de pijama Nyam, 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 nyam O meu cocô amarelo é legal Mega May Ah, é amarelo É amarelo o cocô com cor Alface, pimentão e salsão Nyam, 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 nyam Verduras e vegetais como de montão Nyam, 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 nyam O meu cocô verde é tão legal Mas sim o Milo Ah, é verde Verde vai ser o cocô com cor Cocô, cocô, colorido Cocô, cocô, múlti-cô Que cor ele vai ser? Adivinha e vai ver Olá, amigos, marshmallows e seus cocôs Açaí e mirtilo Nyam, 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 nyam Frutas diferentes não vacilam Nyam, 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 nyam O meu cocô azul é tão legal Passa, Mike Ah, é azul Azul vai ser o cocô com cor Perinjal, apico, uva roxa Nyam, 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 nyam Com formatos engraçados Nyam, 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 nyam O meu cocô roxo é legal Marota, mimi Ah, é roxo Roxo vai ser o cocô com cor Todas as cores de comidas Nyam, 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 nyam Todas são tão divertidas Nyam, 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 nyam Eu também quero fazer cocô com cor Ficou colorido Cocô colorido é legal Monstro faz cocô especial Cocô, cocô colorido Cocô, cocô, cocô multicô Que cor ele vai ser? Adivinha e vai ver Olá, amigos, macho e melons E essas cocôs Que lindo Cocô colorido Cocô colorido Mãe, vou fazer xixi Você quer me ajudar, meu amor? Eu consigo fazer sozinha Tá hora do xixi E na hora do xixi E vá ao banheiro Vá, vá, lá, lá no vaso O xixi O xixi Vai, tá certo O xixi O xixi Lá no vaso O xixi O xixi Eu consigo ir sozinha Fazendo o xixi Fazendo o xixi Fazendo o xixi Tô bem melhor agora Na hora do cocô Ou na hora do cocô Vá ao banheiro Vá, vá, vá Lá no vaso O cocô Cocô Vai dar certo O cocô Cocô Lá no vaso O cocô Cocô Eu consigo ir sozinho Lá no vaso O cocô Faz uma forcinha O cocô Vai, tá certo O cocô Eu consigo ir sozinho Fazendo o cocô Fazendo o cocô Fazendo o cocô Tô bem melhor agora! Boa noite, mamãe Boa noite, meu bebê Você já escovou os dentinhos? Escovei, mamãe Ah! Uma, uma, uma Uma gare! Você está com uma gare! Vamos, abra a boca Deixa eu ver! Você vai para o dentista amanhã Sem falta! Ai, não, mãe! Por que a gente tem caris? Por quê? Juni! Tony! Vamos explicar! Tchupi, 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 tchupi Cari, cari apareceu Tchupi, 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 tchupi Juni e Tony vão te ensinar Estão falando de mim? Eu moro entre seus dentes Te conheço Por doces eu sou louco Te confesso Quando a escova vem limpar Eu entristeço Não escape! Deixe os doces Ou me aborreço! Só levamos três minutos pra fazer Seu dente Ou xixi Seu dente Seu dente Ou xixi Seu dente O cocó Mordei, sujei Eu conquistei Porque eu sou o Estetococcus mutans O rei Eu moro entre seus dentes Te conheço E sem escovar Os seus dentes viram um paraíso Os da frente, as presas E os molares Vou sujar aqui O lugar já é das cares Onde vem cares Escurece Onde escurece O dente adoece E o amor tudo apodrece O cheiro de podre prevalece Adore Seu dente Ou xixi Seu dente Seu dente Ou xixi Seu dente Estreptococcus mutans Eu conquistei Estreptococcus mutans Soberano rei Eu sou o Estreptococcus mutans O rei Vou conquistar seus dentes Apodrecer Vai corroer É uma Casquinha de mertilo? Esse tempo todo E nem era uma cari É sério? Então eu não preciso ir pro dentista Eu tô tão feliz Você não escovou os dentes direito Lamento Vai ter que escovar de novo Chupichupichupichu Curta E se inscreva